E aí pessoal que está aqui acompanhando o canal 10x10, tudo bem com você? Se você gosta de tênis de mesa e de pingue-pongue, aproveita para se inscrever aqui no canal e já deixa o like aí para fortalecer. Hoje a gente vai ver o Ryusei Min jogando com o Kokiniwa, que é o mesmo tênis do Japão. Galera, eu fiz um vídeo algum tempo atrás falando do Kokiniwa, o vídeo que eu faço comentários do Whindersson Nunes nas Olimpíadas, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima para você clicar e conferir. O vídeo é bem legal e eu falo sobre a habilidade do Kokiniwa, que é um jogador do estilo clássico de defender. Então bora assistir o vídeo, para você que não sabe, o Ryusei Min é um jogador do estilo caneta japonesa. Vamos conferir esse vídeo, se gostar, já dá drive no like aí e aproveita para se inscrever e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Bora para o vídeo agora. O Kokiniwa é o jogador de camiseta verde na parte de baixo do vídeo e o Ryusei Min é o jogador caneta japonesa na parte de cima. O Ryusei Min é um dos melhores jogadores do estilo caneta japonesa do mundo, pessoal. Até atualmente é um dos jogadores que marcou a história no tênis de mesa, apesar do Ryusei Min já não estar tão em atuação assim mais. Mas ele é um jogador que fez história com uma habilidade gigantesca. E o Kokiniwa, no vídeo que eu fiz no passado, eu tinha mostrado como o Kokiniwa sabe defender. Ele realmente brinca com alguns jogadores. Isso que é uma coisa muito bacana. O Kokiniwa tem uma habilidade gigantesca e ele sabe preparar a bola. Sabe aquele estilo de jogador que joga pensando? Ele joga tentando criar a jogada para poder definir da melhor maneira? Você nunca vai ver o Kokiniwa desperdiçando energia à toa, fazendo um movimento que não tem necessidade. Ele está sempre ali, passo curto para o lado, sempre se movimentando. E olha como o Ryusei Min precisa se movimentar praticamente duas vezes mais do que o Kokiniwa. O jogador do estilo caneta japonesa, ele precisa se movimentar muito porque ele só tem uma borracha. A gente vai ver que o Ryusei Min, ele que está tomando atitude nesse jogo, ele que está praticamente forçando todas as bolas. E quando a bola vai ali, na esquerda, ele tem que passar, ele não consegue botar muita velocidade. Isso que é uma característica do estilo caneta japonesa, que o pessoal acaba não gostando muito e prefere utilizar o placineta. Porque aí você tem uma borracha na parte de trás, onde você também pode atacar. E galera, eu acho muito bacana quem joga no estilo caneta. Se você jogar nesse estilo, você provavelmente vai sentir uma facilidade muito grande para fazer o saque com efeito, para poder ter o controle de bola. É um estilo realmente sensacional e eu acho muito legal mesmo quem consegue dominar o estilo caneta japonesa. Olha só a distância que o Ryusei Min teve que sair da bola ali de drive. Olha o tamanho da mesa que ele deixou aberta, tá vendo? Por causa disso, pessoal, com uma borracha só, você precisa atacar o tempo todo e aí você acaba deixando a mesa aberta. O Coquinew até rodou ali, fez um giro. E galera, essa partida é muito bacana mesmo e a gente vê dois jogadores de altíssimo nível aí buscando o título. Olha uma coisa muito legal também, o saque do Ryusei Min. Ali os árbitros pediram para voltar, eu acho que queimou ali. Mas isso é legal, pessoal. Para você que está jogando no estilo caneta japonesa, você se sentir motivado a continuar, porque existe espaço ainda para quem é um jogador do estilo caneta japonesa. Não é porque o pessoal tudo mudou que você também precisa mudar. Se você gosta assim, se você jogava na escola, você aprendeu desse jeito, você não precisa mudar para o clássico só porque todo mundo está jogando no estilo clássico. Vai firme, treina, porque se você tiver habilidade, muita gente vai estranhar, porque hoje em dia tem pouco jogador do estilo caneta japonesa. Então, na hora que você pega para fazer uma jogada, para fazer um jogo contra um jogador desse estilo do caneta japonesa, é bem diferente. Quase ninguém está acostumado a jogar mais com esse tipo de jogador. E o Rio Semem é um jogador extremamente de ataque. Ele gosta de atacar. Ele não é passivo. A técnica dele é feita para poder atacar. Ele tem uma terceira bola muito forte. A terceira bola o que é? A terceira bola é quando, por exemplo, o Rio Semem está com o saque na mão, ele saca e aí ele já sai atacando de drive, já sai definindo. Isso é uma jogada muito bacana. Eu vou estar fazendo um vídeo aqui em breve no canal. Eu vou estar ali jogando do estilo caneta japonesa. Eu vou estar ensinando vocês como você deve se posicionar, o que você deve olhar para conseguir fazer a terceira bola. Porque é fundamental. Se você quer ser um jogador bom de tênis de mesa no estilo caneta japonesa, você tem que treinar muito, muito a terceira bola. Você precisa treinar movimentação entrando e saindo da mesa. É super importante. Como o Rio Semem faz, ele faz isso muito bem. E você vai conseguir ver alguns detalhes aqui nesse vídeo de como ele se posiciona. Está vendo quando eu falo que ele vai com a raquete em cima da mesa ali pertinho da rede e agora ele já está distante. Ele consegue fazer esse trabalho de ir para frente e para trás e também de um lado para o outro. Isso é extremamente importante para quem joga no estilo caneta japonesa, pessoal. Então eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso. Se você quiser ver esse vídeo, deixa bastante like aqui que aí eu vou saber e vou dar mais agilidade para estar saindo aqui no canal. Também vai comentando aí o que você quer saber sobre o tênis de mesa, quais são as jogadas que você quer aprender, o que você tem dúvida. Se você tem dúvida em como fazer saque, como recepcionar o saque, vai comentando porque eu vou gostar muito de poder ajudar vocês a aprenderem mais sobre o tênis de mesa. É um jogo bem disputado, pessoal. É muita rivalidade quando a gente está falando de mesatenistas asiáticos. A partida é sempre muito legal. Eu gosto muito de ver quando a gente tem jogadores de extrema habilidade e principalmente quando casa um jogador de defesa com outro de ataque. Aí a gente chegou no final do vídeo, uma partida muito boa. Koki Niwa sempre representando muito bem o rio sem mim elevando o estilo caneta japonesa para o mundo todo e inspirando muitas pessoas. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos do tênis de mesa e bora treinar, pessoal. Quanto mais vocês divulgarem o tênis de mesa, mais o tênis de mesa cresce e mais pessoas você tem para poder praticar junto com você. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho